A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Olá pessoal, a gente está aqui com o Fabrício Carpinejar nessa noite de quinta-feira, gelada, aqui no Clube Náutico Tapense. E eu queria primeiro dar boas-vindas ao Fabrício a TAPES nessa segunda visita. Eu gosto muito de TAPES, TAPES é a cidade do meu produtor Voltaire. Então ele já passa as fofocas quentes, a gente fica sabendo de tudo. Fabrício, o que você achou da primeira visita a TAPES? Eu achei aconchegante, acolhedora, eu acredito que as pessoas são muito afetuosas, elas passam essa curiosidade. Quem desenvolveu um trabalho de educação com qualidade e sempre sintonizada com as novas demandas. Tem algumas coisas que chamam a atenção em ti principalmente. Uma delas é aquela ideia de usar o cabelo para expressar um pouco de arte, algumas mensagens. Como é que surgiu isso? Ah, sim, eu tenho que fazer isso com o cabelo amanhã até. Não, eu sou um careca divertido, né? Se é para ser careca, tem que usar todos os recursos. Aí eu coloco uma frase na cabeça, uma frase não, uma palavra de até seis letras. De até seis letras, legal. Porque sabe, a gente pensa em botar em Lagoa T, vai faltar o V ali, de repente a gente pode... Vai custar muito caro para vocês. Fabrício, uma última pergunta, quem é que te veste? Eu mesmo. O pessoal sempre chama muita atenção o teu jeito, né? Não, eu tenho alguns estilistas que eu gosto bastante, que é um de Curitiba, Roberto Arax, e o de Minas Gerais, o grande, o grande, Ronaldo Fraga. Legal, quer deixar um recado para o pessoal de TAPS aí? Vem a TAPS, vale a pena. Em primeiro lugar, a gente pensa que a nossa vida a gente tem controle. Não! Não existe essa onipotência ou oniciência. Todo moralista não ri de si mesmo. Todo moralista fica ofendido por nada. O senso de humor é inteligência. Se tu quer criticar alguém, se critica. O que a gente vive é uma espécie de prepotência mansa. Que é ter vergonha de si mesmo e agredir o outro. Todo mundo que tem vergonha de si mesmo ataca o outro. Todo mundo que tem vergonha de si mesmo faz fofoca sobre o outro. Todo mundo que tem vergonha de si mesmo sempre vai falar mal do outro. e é incrível o quanto que é simples essa operação quem é feliz, é feliz com o corpo e com o corpo e quem é feliz tem que ter muita tristeza para sofrer a gente será aqui que a gente está fazendo com o nosso tempo aquele mesmo tempo da minha infância em que todo mundo, a gente nunca sabia quando ia chegar alguém em casa nunca mas sempre que chegava alguém em casa a gente oferecia um prato de comida hoje quando chega alguém no almoço a gente não atende se um amigo aparece de repente a gente diz que grosseiro as pessoas não podem mais aparecer sem ligar tem que marcar a hora com o amigo tem que agendar encontro com o amigo se teu melhor amigo quer passar na tua casa para almoçar, tem que conversar com a tua mulher tem que conversar com teus filhos e tem que pedir licença tem que pedir autorização amizade é imprevisível porque a paternidade é o caráter do homem se o homem esquece do filho ele vai esquecer o teu filho um dia vai esquecer do teu filho um dia quer um transporte com segurança? venha para Limatur transporte escolar, fretes e viagens entre em contato 9992-1257 10992-1657 10992-1657